Eu tenho que pedir para o meu padrinho me perdoar. Eu estava lá e eu não pude fazer nada para salvar a minha madrinha, Damião. Você não tem culpa, Elisa. Ninguém poderia ter feito nada para salvá-la. Eu sim, Damião. Eu sim. Talvez se eu não tivesse deixado ela sozinha, eu teria conseguido sair com ela. Nós duas teríamos conseguido sair. Calma, Elisa. Me escuta. Eu sei que é muito difícil o que eu vou te pedir. Mas você tem que ser muito forte. Eu entendo que você está sofrendo, mas pensa no seu Lúcio. Ele precisa de você. Mas como que eu vou consolar o meu Dindo, se eu mesma estou morrendo de dor, Damião? Eu sei disso. Mas me escuta. Você vai ter que tentar. Eu repito, seu padrinho precisa de você mais do que nunca. Você tem que apoiá-lo. Saia daqui. Amor que vive, amor que ama, amor que age.